O dia D para a democracia merece uma cobertura especial da TV Senado. Neste domingo de eleições, você vai ver reportagens, programas especiais, debates e informações em tempo real. A programação começa com boletins ao vivo, de hora em hora, a partir das 8 da manhã. Apresentadores em estúdio e repórteres em campo destacam os principais fatos no decorrer do dia. Além disso, reportagens detalham como vai ser o processo eleitoral para este ano. O voto em trânsito é uma das novidades das eleições de 2010. Ele permite que o cidadão fora de seu domicílio eleitoral vote para presidente da República em uma das capitais brasileiras. A festa da democracia em todo o país vai ser mostrada com a ajuda de emissoras parceiras, como a TV Brasil e as TVs legislativas dos estados. Uma mistura de italianos, alemães, negros e índios forma a identidade do povo capixaba, que ao pé da letra quer dizer roça de milho. Por aqui são mais de 2 milhões e meio de eleitores, que além do governador do estado, 2 senadores, 10 deputados federais e 30 deputados estaduais, vão ajudar a escolher o presidente da República. Diretamente do Tribunal Superior Eleitoral, notícias ao vivo vão manter o público informado sobre tudo o que acontece nas eleições. Nessas eleições serão usadas 480 mil urnas eletrônicas, sendo 20 mil de reserva para substituir aquelas que apresentarem algum problema. Outros destaques são as entrevistas e os programas especiais veiculados ao longo do dia, a expectativa e a voz dos eleitores, curiosidades históricas, os rumos da democracia no Brasil, o sistema político em outros países e o repórter Senado, história e a importância do voto. Evolução da tecnologia do voto, o desafio de se criar um cadastro nacional com as impressões digitais de todos os eleitores em 10 anos. O programa discute com especialistas a segurança da urna eletrônica e o que deve mudar com a reforma do Código Eleitoral. A partir das seis da tarde, um programa de estúdio ao vivo conta com matérias de nossos repórteres, análise de convidados e entrevistas por telefone com os candidatos já eleitos. Voto por voto, a cobertura vai ser completa até o resultado final. Às nove da noite, uma mesa redonda com três debatedores sobre a nova cara do Congresso Nacional. E o melhor de tudo é que o eleitor também vai ter a oportunidade de exercer a cidadania durante a cobertura. As pessoas podem entrar em contato conosco pelo site do Senado, no endereço www.senado.gov.br, no link Alô Senado, e registrar ali então a sua manifestação de texto por escrito ou mesmo gravar um vídeo e mandar essa manifestação na forma de imagem. Essas imagens também estão sendo veiculadas pelo nosso site para conhecimento público e encaminhadas também para os senadores. Essas participações, além da internet, podem ser realizadas também pelo telefone do Alô Senado, que é o 0800-612211. Lembrando a todos que essa ligação é gratuita e pode ser realizada de qualquer telefone, incluindo telefones celulares. No domingo, nós estaremos aqui para receber esses comentários, essas sugestões e essa análise que o eleitor vai fazer também do processo eleitoral. a partir das 17 horas, em conjunto com a cobertura dos nossos veículos de comunicação, tanto a TV Senado, quanto a Rádio Senado, quanto a Agência e o Jornal do Senado. AOS Atenção 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 Obrigado.